Melhor, acho. Ok, vamos começar então. Boa tarde a todos. Meu nome é Mariana Ruttigliano. Eu apoio as instituições de ensino do Brasil e da América Latina para o fortalecimento de uma cultura de integridade acadêmica com o Turnity. E eu sou a moderadora no seminário de hoje. É com muito orgulho que a gente apresenta a nossa série de webinars da Turnity. O nosso objetivo é discutir mensalmente assuntos relevantes para a melhoria da qualidade da educação, da pesquisa científica, não só no Brasil como no mundo, e especialmente no que diz respeito às questões de integridade acadêmica. A gente quer ter uma sequência de seminários mensais para apoiar uma troca positiva entre todos nós e vocês acadêmicos de todo o Brasil. Então, muito obrigada pela presença de vocês que estão aqui com a gente. Só para eu contar um pouquinho sobre a Turnity, nós trabalhamos com mais de 15 mil instituições de ensino em todo o mundo, incluindo as 20 melhores universidades do mundo e alguns nomes de pesa no Brasil, como a USP, o Nesp, o Unicamp, o IGV, a Unipor e também a FECAP. A gente quer dar voz a melhores práticas e os conhecimentos que a gente adquiriu nesses quase 20 anos de atuação no mercado acadêmico. A gente contribui com o fortalecimento da qualidade da produção acadêmica, com a facilitação dos processos de avaliação e também com a checagem de similaridade da produção. Então, com isso, agora que vocês já conhecem um pouco de Turnitin, vamos entrar um pouco no tema do nosso seminário. O tema de hoje é Autoria e Plágio e é com muito prazer que eu apresento o nosso palestrante, o doutor Marcelo Crocos. Obrigada, Marcelo, por participar com a gente hoje. Por nada. Obrigado, Mariana, pelo convite. Bom, vou falar um pouquinho aqui da biografia do Marcelo. O Marcelo é pós-doutorando em Ciência da Informação pela USP. Ele é doutor e mestre em Educação também pela USP, licenciado em Filosofia pela Unify, em Pedagogia pela Uniban e também é bacharel em Teologia em Assunção. É um currículo longo. Hoje, o Marcelo, ele é professor da disciplina chamada Integridade Científica e Plágio do Programa de Pós-Graduação da USP. Ele também é professor de Metodologia Científica nos cursos de graduação da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, desde 2008. Lá na FECAP, ele também é diretor do colégio, que é um colégio de ensino médico que é técnico e bilíngue. Além disso, o Marcelo também é autor dos livros Autoria e Plágio e Outras Palavras sobre Autoria e Plágio, ambos publicados pela Auditora Atlas. Se vocês quiserem ter acesso a esses livros e conhecer um pouquinho mais, vocês podem acessar o site do Marcelo, que é o www.plágio.net.br. Lá vai ter muita informação para a gente continuar essa discussão daqui do webinar à frente e continuar essa troca, essa conversa. Antes da gente começar a apresentação do Marcelo, eu queria passar algumas informações importantes. Vocês podem, durante o webinar, vocês podem enviar perguntas pela ferramenta a qualquer momento. A gente não vai parar para responder, a gente só vai selecionar algumas perguntas para serem respondidas pelo Marcelo ao final. Eu também queria reforçar que vocês podem comunicar esses seminários para os colegas de vocês e basta você entrar no site da Tarnirim, que é tarnirim.com.pt, para vocês se inscreverem, para receberem nossos e-mails via newsletters. E dessa forma vocês vão começar a receber os convites para esses seminários. Além disso, a gente tem uma página no LinkedIn, que a gente coloca muita informação interessante sobre o mundo acadêmico do Brasil. Então, se vocês quiserem também, por favor, acessem lá a página Tarnirim Brasil no LinkedIn e lá vai ter muita informação legal. Vocês vão receber um e-mail com o vídeo dessa apresentação e aqueles que não puderem participar também vão receber o vídeo e um link com a gravação. Vocês que estão aqui também vão receber um link para vocês poderem gerar um certificado. E estamos sempre disponíveis para esclarecimento de dúvidas no e-mail turnirimbrasil.com. Bom, antes da gente começar, eu quero conhecer um pouquinho sobre vocês. Então, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão responder aí na tela, tá bom? Primeiro, eu quero saber qual é o cargo que vocês desempenham na instituição de ensino de vocês. Vocês trabalham na área de apoio administrativa, vocês são diretores, acadêmicos, etc. Vocês são docentes, pesquisadores ou que trabalham em algum editorial ou vocês trabalham na área de tecnologia? Por favor, vocês podem responder agora. Vou esperar só um pouquinho. E estou vendo aqui já algumas respostas, vou esperar mais um pouquinho. Legal, obrigada. Ok, vou fechar. Um, quem dá mais? Ok, vou fechar aqui então. Vou mostrar o resultado para vocês. A gente tem aqui uma maioria de docentes, mas muito perto então. 33% administradores, 38% docentes, 26% pesquisadores e só um pouquinho do pessoal da área de tecnologia. É legal, obrigada. Outra pergunta. Sua instituição utiliza as ferramentas da Tarnirin? Avaliação e checagem de similaridade dos trabalhos acadêmicos? Estamos recebendo aqui. Ainda recebendo aqui. Ainda recebendo respostas. mais um pouquinho. Vamos lá, vou fechar, tá? Então, a gente tem uma maioria aí de docentes e administradores que já estão envolvidos num projeto de integridade acadêmica, que já utilizam as ferramentas da Tarnirin. 30% que não e 16% que não sabem. Vocês que não sabem, entrem em contato com a gente e a gente pode continuar essa conversa com vocês. Legal. Vamos lá. Bom, agora, vamos para o que interessa. Marcelo, você pode ampliar a sua tela? Ela não está em formato de apresentação mais. Tá. E aí podemos começar. Obrigada, professor. Tá legal. Agora? Tá funcionando agora, Mari? Não. A gente vê os slides. Aí, agora já está. Agora já está? Sim. Ótimo. Tá legal. Bom, pessoal, obrigado, Mari, pelo convite, a Tarnirin pela oportunidade e também obrigado pela audiência de todo mundo que está assistindo de vários lugares do Brasil aqui para ficar 40 minutinhos conversando um pouco sobre esse assunto. Eu vou colocar até um timer aqui para eu não falar demais. Professor, quando começa a falar, não quer mais parar, né? Mas eu vou cronometrar aqui. O mais importante serão as perguntas que vocês terão para fazer no final. Então, acho que a primeira coisa importante para a gente conversar aqui é a questão da definição daquilo que a gente chama de plágio. Então, a primeira coisa que a gente tem quando a gente fala sobre plágio é as definições que estão nos dicionários. E isso é fácil de constatar. Mas, no meio acadêmico, a definição de plágio é um pouco diferente daquilo que está nos dicionários. Então, a definição que a gente mais vê é essa que o Departamento de Saúde e Serviços lá dos Estados Unidos usa, que é a apropriação de ideias, processos, resultados ou palavras de outra pessoa sem a devida atribuição de créditos. Então, a gente geralmente pensa que plágio é só copiar e colar texto e, por essa definição, a gente está vendo que é muito mais do que isso. Tem a ver até mesmo com a apropriação de ideias, de processos, de métodos, de resultados e até, em alguns casos, programas de computador. Bom, o plágio é previsto na legislação. Então, a gente tem a Lei de Direitos Autorais aqui no Brasil, que é a Lei 9.610, e a gente também tem o Código Penal, que é o artigo 184, que fala sobre a violação de direito autoral e do crime contra a propriedade intelectual. Portanto, o plágio está previsto dentro daquilo que a legislação brasileira prescreve em relação aos direitos autorais, inclusive com penalização prevista. Agora, tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena conversar com vocês, é que quando a gente fala sobre plágio, a gente, na realidade, está falando sobre fraude, fraude autoral. Então, a primeira coisa que é legal destacar em relação a isso, que tem uma concepção de plágio, que é a ideia de plágio patrimonial. E isso é um problema jurídico, que tem a ver com um reprodutor que acaba utilizando as ideias de um autor. Isso é o que acontece no mundo dos negócios, da literatura, da música, do cinema. Há vários exemplos. Este é o caso, é o exemplo mais típico daquilo que a gente chama de plágio. Eu tenho um exemplo aqui, bem recente, para compartilhar com vocês. Tem uma autora americana, que inclusive está processando uma autora brasileira. Isso é uma notícia das últimas semanas. E ela está acusando a autora brasileira de multi-plágio. Por quê? Porque essa autora que publica literatura em inglês está sendo acusada de ter reproduzido trechos, ideias ou enredos de vários livros de autores americanos. Então, até o momento, a discussão ainda está aberta no Twitter. São 95 livros identificados que ela plagiou. 43 autores desses livros que foram reproduzidos. Ela também plagiou de três artigos, três websites e duas receitas. Então, este é um caso, um exemplo de plágio patrimonial. A autora brasileira, inclusive, está sendo processada por esses autores americanos por apropriação indevida de conteúdo alheio. Repercutiu bastante na mídia esse caso. Então, vocês estão vendo aí, no próximo slide, nós temos vários casos de sites, de jornais, da mídia internacional, comentando esse caso. Então, um caso de plágio que tem a ver com questões patrimoniais. Mas eu quero mostrar para vocês também um outro caso de plágio, que é o plágio acadêmico, que é o que nos interessa aqui. Então, nesse próximo slide, que a gente pode ver aí, é o plágio como um problema ético. E a questão que muda aqui é que, além do autor e do reprodutor, aparece um terceiro personagem, que é o leitor, ou é quem recebe a informação. Para a gente entender direito do que se trata esse tipo de plágio, é interessante nós olharmos para o slide seguinte, onde eu coloco uma lista de tipos de plágio, que são aqueles que aparecem na literatura, e sobretudo nas instituições de ensino ao redor do mundo. Então, há pelo menos sete tipos de plágio aí. Existem outras listas sobre os tipos de plágio, mas esses sete tipos é resultado de um trabalho de pesquisa que eu fiz em 2012, que está publicado, e que elenca os principais tipos de plágio identificados e adotados por instituições de ensino ao redor do mundo. Então, o primeiro tipo, que é o plágio que eu chamo de direto, porque é quando falta a citação direta, de acordo com a convenção, é o plágio literal, é o copia e cola. Mas também é considerado plágio, na academia, o auto-plágio, que é a possibilidade de você copiar a si mesmo sem atribuir crédito. É um tema polêmico, e veja bem que, nesse caso, ele escapa daquela visão patrimonialista de plágio. Porque como é que eu posso fraudar a mim mesmo? Quer dizer, do ponto de vista legal, isso é impossível. Mas, do ponto de vista acadêmico, faz sentido, porque o conhecimento acadêmico significa edificar o conhecimento científico. E a ciência é feita por descobertas novas que são comunicadas. Então, não faz sentido na ciência você ficar repetindo, reproduzindo o mesmo conhecimento o tempo todo. Uma vez que é feita uma descoberta, você precisa fazer outra. Então, quando o autor cita ele mesmo, ou reproduz textos dele o tempo todo, isso é considerado redundância. É uma repetição desnecessária, e isso, no meio acadêmico, é considerado reprovável. Notem que essa versão de plágio não está prevista nas leis de direitos autorais, não tem a ver nada com o plágio patrimonial. Aqui, nessa tela, tem um outro caso que eu acho que compensa a gente chamar a atenção, que é o caso do collusion plagiarism, que é o que aparece aí na última linha, que é o plágio consentido. O plágio consentido é o caso, por exemplo, de quem compra trabalhos feitos por outros. Neste caso, do ponto de vista da lei, não há nada errado, porque eu posso comprar, ou eu posso produzir um trabalho e vender para outra pessoa. Quer dizer, este é o meu direito autoral, o meu direito de vender a minha obra. Então, uma pessoa, quando faz um trabalho e vende, ou uma pessoa, quando compra um trabalho, do ponto de vista da lei, não tem problema nenhum. Mas o problema é do ponto de vista da instituição, que recebe um trabalho acadêmico feito, ou apresentado, ou entregue por uma pessoa, pensando que foi ele que produziu, mas, na realidade, ele comprou esse trabalho. E isso está escondido, não está revelado. Então, este é o problema do plágio acadêmico, que é diferente do plágio patrimonial. Bom, eu não vou me ater aos tipos de plágio, por conta do tempo, em uma outra oportunidade, a gente pode conversar mais sobre cada um dos tipos, mas eu queria dizer para vocês que a relação de autoria hoje é muito provisória. Então, recentemente, o professor Mário Biagioli publicou um artigo em um periódico científico internacional, foi no mês passado, no qual ele está alertando para um novo tipo de plágio, uma nova forma de plágio, que é quando os autores falsificam outros autores. Então, não é que ele se apropria de um texto de outra pessoa, o texto é dele, mas ele cria autores fantasmas para assinarem o texto junto com ele. Tem motivos de interesse deste autor ao fazer isso, que é até mesmo dissimular a responsabilidade dele no texto, ou ele coloca autores que não existem, com nomes de instituições muito famosas, para que o texto dele tenha mais credibilidade. Então, é ele que assina junto com o autor de uma universidade como a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unesp, enfim, tantas outras aqui de São Paulo, ou universidades internacionais. E o nome dessa instituição é colado a um nome que o autor inventa, um nome fictício, para que o artigo pareça ter credibilidade. Então, o Mário Biagioli está chamando a atenção para esse caso, essa nova forma de fraude autoral. Então, notem que, quando a gente está falando de plágio, a gente está falando de fraude autoral. É disso. Uma coisa importante, as pessoas sempre perguntam assim, mas por que acontece o plágio? Bom, tem dois motivos muito claros. O motivo é acidental. As pessoas cometem plágio sem saber que aquilo é chamado de plágio. Por exemplo, o auto-plágio. Muitas pessoas não conseguem nem entender direito, e muitas não concordam que isso é uma fraude autoral. Então, é uma questão polêmica. Mas, também há o caso do plágio intencional, que este é o mais comum, quando há má-fé, quando há interesse em realmente cometer uma fraude, por diferentes motivos. Por falta de tempo, pelo hábito de cópia, por interesses de obter bons resultados acadêmicos, ou benefícios acadêmicos. Mas, eu queria chamar a atenção de vocês, que o plágio intencional é a menor parte dos casos de ocorrência de plágio que têm sido monitorados. Cerca de 20% a 30% são casos de plágio intencional. 70%, 80% são casos de plágio acidental. Então, é importante a gente prestar bastante atenção, sobretudo, nos motivos que levam as pessoas a cometerem plágio sem querer, ou sem saber que estão cometendo plágio. E isso tem a ver com dificuldade da escrita, questões de concepção cultural, pessoas que não entendem como é que a apropriação de um texto ou de ideia de outros pode ser uma ofensa, e facilidade de acesso à informação. Sem dúvida que vocês podem ver nessa imagem, a internet facilitou muito o compartilhamento e a apropriação, o uso da informação. Então, nós vivemos com a tecnologia a era do copy-paste. Copiar e colar é bastante fácil, é bastante simples, é muito rápido. E na sociedade do compartilhamento, na internet, a impressão que as pessoas têm é que tudo pertence a todos. O conhecimento é comum a todos, uma vez que ele está na internet, está compartilhado. Essa é uma questão interessante para a gente aprofundar e discutir, não é agora, nesse momento, mas este é um fator que, sem dúvida, facilitou muito a ocorrência do plágio, a facilidade de acesso e compartilhamento da informação. Então, eu quero agora mostrar para vocês alguns exemplos de plágio. E aqui tem um exemplo aí real, todas as partes que aparecem coloridas são trechos que foram copiados, literalmente, de outros textos. Cada vez que muda a cor, quer dizer que muda a fonte de onde foi copiado o texto. Então, você pode ver aí que é um texto com várias justaposições de fragmentos de textos de outras fontes. Isso é chamado de plágio direto. É uma cópia literal, é reprodução, é o copy-paste que a gente estava falando agora, que é a modalidade, é o tipo de plágio mais comum que existe, sobretudo do ponto de vista intencional, quando a pessoa tem a intenção de fazer o plágio. Agora, um outro tipo que é menos comum e é difícil de ser identificado, mas também é chamado de plágio, é o plágio de fontes. Esse aqui é bastante complexo até de entender. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Na primeira coluna desse slide que eu estou compartilhando agora tem um autor X e esse autor X ele tem um texto no qual são dois parágrafos. No primeiro parágrafo ele cita um autor chamado Welch e no segundo parágrafo ele cita um autor chamado Adams. E no final desse texto tem a fonte. Quem foi que escreveu esse texto? Foi a Rios, a Sara de Almeida Rios e outros autores. Muito bem. Então, o que é o plágio de fontes? É quando um autor Y pega essas citações do Welch, do Adams e reproduz no texto dele quem olha tem a impressão de que ele está citando os autores. Quer dizer, ele leu e consultou o Welch e consultou o Adams. Só que isso não é verdade. Isso não é fato. Por quê? Porque ele, na verdade, copiou essas citações da Sara Almeida Rios, que é a autora do texto ao lado. Então, para ele fazer esta citação, ele precisaria fazer como está embaixo no rodapé do slide, a citação correta, que seria identificar o Adams e outros que foi citado a expressão latina APUD por Rios em 2009. Essa é uma questão técnica. É assim que se faz. Se eu uso fontes de outros autores, é assim que eu tenho que fazer. Agora, a gente sabe que no meio acadêmico o ideal é consultar as fontes primárias. É ir à fonte da informação e não fazer citação de citação. Mas, como a gente tem que fazer a citação de forma correta, atribuir o crédito da forma requerida pelas convenções, esse seria o método correto de se fazer se você está aproveitando a citação de outro autor. Para não fazer isso, teria que ser consultado o autor na fonte original. Bom, vamos em frente e eu queria mostrar para vocês um exemplo do plágio consentido, que é esse próximo slide, que é o colúio, que é o colúgio, que eu acabei de falar agora, quando nós comentamos aquela lista de tipos de slide. Se você colocar no Google hoje compra de trabalho acadêmico, você vai ter uma lista imensa de sites que prestam esse tipo de serviço. E você vai ver até que alguns anúncios são patrocinados, que são, quer dizer, anúncios comprados para aumentar a visibilidade desses serviços. Isso é um mercado de trabalhos acadêmicos que vende desde trabalhos de conclusão de curso até teses de doutorado. tem uma tabela de preços e os serviços são detalhados. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que isso também é fraude autoral. Isso é uma modalidade de infração, sobretudo do ponto de vista acadêmico. Ainda que do ponto de vista legal, jurídico, não haja problema nenhum, porque qualquer pessoa pode vender um serviço autoral, mas do ponto de vista acadêmico, quando a pessoa entrega um trabalho que ela não fez, mas coloca o nome dela, ela está cometendo no mínimo uma fraude de falsidade ideológica, mas também é uma fraude autoral porque não foi ela que produziu o trabalho. Então, esse é um tipo também de plágio que no meio acadêmico a gente precisa levar em conta. Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é que a internet facilitou muito a compra, a venda de trabalhos, o compartilhamento de ideias, mas a internet também é uma vitrine, onde tudo aquilo que a gente produz e publica está exposto. Então, nós temos três exemplos de revistas científicas que hoje, praticamente, todo conhecimento científico é publicado, porque a finalidade da produção científica é dar visibilidade ao conhecimento, é fazer que todo mundo conheça aquilo que está sendo descoberto. Então, quando nós produzimos uma pesquisa e escrevemos, relatamos a pesquisa, nós publicamos com a finalidade de que as pessoas vejam. E a internet é ótima para isso, porque consegue dar visibilidade para o mundo inteiro daquilo que a gente escreve, sobretudo, quando é possível a gente conseguir escrever em inglês, então o mundo inteiro está vendo aquilo que a gente está publicando. Isso é ótimo, então a tecnologia também favorece. Como ela também favorece a gente a perceber onde está havendo fraude. Então, hoje, por exemplo, na Alemanha são dois sites que permite que qualquer pessoa consiga pegar um trabalho acadêmico e colocar num software de detecção de plágio. aqui acontece um exemplo que foi o que acabou acabando com a carreira do ministro da defesa da Alemanha quando a tese doutorado dele foi colocada nesse site de visibilidade de fraude e se constatou que praticamente todo o trabalho dele, o que aparece em vermelho e preto, eram trechos copiados de outros trabalhos. esse caso de plágio foi muito popularizado, muito divulgado, ele acabou perdendo, teve que renunciar o cargo de ministro da defesa e ter o diploma dele de doutor em direito cassado pela Universidade de Bayreuth, na Alemanha. Aqui tem um outro caso, um outro site que faz esse serviço, que mostra as similaridades em trabalhos acadêmicos produzidos na Alemanha e tem a lista de diversas autoridades políticas, inclusive da Alemanha, que já tiveram seus trabalhos acadêmicos submetidos e com um índice de ocorrência de similaridade bastante alto. Então, a internet hoje ela facilita que a gente consiga ver a ocorrência de similaridade com mais frequência. Agora, a gente chega nos softwares de detecção. Hoje já existe tecnologia, caso do Tantin, que está promovendo essa conversa com vocês, que são softwares que fazem isso de maneira muito mais sofisticada. Por quê? Porque tem periódicos, tem revistas científicas que são de acesso restrito. E quando você submete um trabalho para você identificar se há similaridades naquele trabalho, se aquele trabalho tem cópia ou não, a eficácia do relatório vai depender da quantidade de fontes que o software, a página eletrônica, está rastreando. E um software forte ou bom, ele tem que ter a condição de inclusive rastrear em sites ou páginas de acesso restrito, que são, por exemplo, as revistas indexadas que para você acessar você tem que ser assinante. E isso é muito importante porque aumenta a possibilidade de você constatar a ocorrência de fraude. Existe, inclusive, a possibilidade de você fazer buscas de textos que foram publicados em outros idiomas e que foram vertidos para um idioma para tentar dissimular a fraude autoral. Então, os softwares de ponta conseguem fazer isso. Então, ele tinha um software de uso institucional, é o que a minha instituição de ensino usa, as duas onde eu leciono, na FECAP e na USP, mas também tem outras versões. O Authenticate é um software para editores de periódicos científicos e que aqui no Brasil, através da Associação Brasileira dos Editores Científicos, muitos editores já têm acesso por meio de um convênio feito com a CrossF. E também tem o WhiteCheck, que é um serviço da mesma companhia que permite buscas ou relatórios de similaridade avulsos para pessoas físicas. Enfim, são três exemplos. Há vários outros tipos de software para detecção de plágio no mercado. Inclusive, há softwares que são gratuitos. Se você colocar no Google software de plágio gratuito, você vai achar várias opções. E eu gostaria de falar uma coisa muito importante. Eu não recomendo o uso. Eu nunca usei software gratuito. E o motivo, eu vou explicar para vocês. Existe um risco envolvido nisso. Quando eu recebo um paper, por exemplo, de um autor para eu fazer uma leitura de avaliação, eu estou usando uma informação em primeira mão de um pesquisador que ainda não publicou. Então, eu tenho uma grande responsabilidade com esse trabalho porque ele está relatando um conhecimento inédito. Se eu coloco esse trabalho desse autor num software gratuito, eu estou fazendo upload de um trabalho que foi confiado a mim para mãos de terceiros que eu não sei quem são. Então, se houver qualquer problema de, por exemplo, uma revelação de um conteúdo inédito de forma indevida, se o software gratuito é difícil saber a quem recorrer para mesmo acionar. Então, é importante quando você está lidando com pessoa jurídica, quando tem uma instituição, uma empresa que responde pelo serviço que está prestando, ela tem uma responsabilidade muito grande com a idoneidade desse serviço. Então, isso também é bastante importante para nós não acharmos que a gente pode pegar qualquer software por aí e começar a usar para trabalhos dos outros. Isso é muito perigoso. aqui eu quero mostrar alguns exemplos para vocês de como que saem os relatórios de verificação de similaridade. Então, vejam que nesse slide que está no ar agora, eu tenho aqui um trecho de um texto. E nesse trecho de texto, vocês veem que tem duas marcações coloridas e se você olhar do seu lado direito, vai ter um número 32 lá, naquela aba. Aquele número 32 significa que há 32% de similaridade. Mas uma coisa muito importante que a gente aprende rápido quando começa a usar esses softwares é que você precisa analisar os resultados. Quando você vai olhar o resultado, você percebe assim, que nesse caso, por exemplo, não tem nada errado. O software identificou a similaridade, mas a citação, o texto, os dois textos são usados de forma adequada. Por quê? Porque o primeiro texto está entre aspas e o segundo texto está no recuo, conforme é exigido pela norma da escrita científica adotada aqui no Brasil. Então, olha, se eu tiro esses dois textos que estão corretos, já reduz o índice de similaridade de trabalho para 14%. Está certo? E o software permite que eu faça isso. Se você olhar nesse slide que eu estou colocando no ar agora, do lado direito, você vai ver que tem uma seção de filtros. E nessa seção de filtros, você consegue, por exemplo, excluir citações, que é o que aparece ali com a palavra COATS. Você consegue também excluir a lista de referências, então o software não vai olhar essas similaridades. E você também consegue colocar um limite de palavras que você não quer que o software olhe. A gente considera que casos de plágio, geralmente literal, acontece a partir de 10 ou 11 palavras copiadas literalmente. esse é um índice que alguns autores consideram razoável para considerar que há similaridade intencional. Está certo? Então, o que acontece aí? Quando eu tiro essas citações feitas de forma correta, o índice de similaridade reduz. Portanto, quando o software dá um resultado de 80% de similaridade, não quer dizer que é 80% de plágio. Precisa aprender a usar o software e analisar o resultado. E agora, o que eu queria falar para vocês é que existe muita ocorrência de plágio. Eu estou terminando um estudo que está em andamento feito com artigos de periódicos científicos de uma base indexada de forma pública. Então, nessa base tem 27 mil artigos publicados no período de 2013 até 2018. O que eu fiz em parceria com a empresa usando o software Authenticate foi submeter 120 artigos dessa base selecionados aleatoriamente para ver o resultado do software de busca. E quando a gente então olha esses resultados, a surpresa é muito grande, porque nós temos um índice de 40% de similaridades verificadas. É um índice alto de ocorrência de similaridade. E quando a gente vai olhar os tipos de similaridade que são identificadas nesses casos, a gente nota que está nesse slide aí. Você tem casos com incidência média, então tudo que está colorido é cópia, já excluída há excitações, tá certo? Então você vê que em três parágrafos praticamente quase tudo é copiado e colado. Tem casos de incidência alta, você vê duas páginas de texto, praticamente tudo copiado e colado, cada cor é uma fonte diferente, tá certo? Então, é uma justaposição de textos, uma revista com um fator, aí com índice de avaliação da CAPES de B1, aqui nós temos um outro exemplo de uma revista com avaliação B3, com vários trechos, parágrafos também reproduzidos e copiados, e uma revista B4, que é uma classificação um pouquinho mais baixa, também duas páginas praticamente inteiramente copiado e colado. Isso são trabalhos publicados por pesquisadores profissionais, pesquisadores que desconhecem as convenções de escrita científica ou têm dificuldades de escrita científica e muitas vezes não estão atentos para o cuidado que se deve ter com a reprodução de textos, com reconhecimento de fontes de forma correta. É interessante observar nesses exemplos que todos eles têm a indicação das fontes. Se vocês olharem atentamente no slide, vocês vão ver que aparecem a indicação da autoria e da data. qual é o problema? Não tem a identificação da cópia. E como é que é feito isso? De duas maneiras, ou com a utilização de aspas ou com a colocação do texto no recuo. É isso que precisa ser feito. Nesses casos, embora tenha a indicação da autoria e da data do documento, não tem a identificação, a indicação, melhor falando, da cópia. e isso é considerado fraude autoral. Um trabalho como esse numa instituição de ensino internacional, estou falando no hemisfério norte, no hemisfério leste, na latitude, na longitude leste, enfim, universidades do continente americano, europeu, australiano, africano, asiático, esse tipo de trabalho teria muito problema porque isso, nas melhores universidades desses continentes todos que eu citei, isso é considerado reprovável, inaceitável. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa vitrine que é hoje a internet, as tecnologias, ela é uma grande oportunidade de visibilidade, mas é também uma grande possibilidade de dano, de risco reputacional, porque os trabalhos estão expostos e podem ser vistos a qualquer momento e isso pode acabar prejudicando a credibilidade de instituições, de revistas científicas, de autores. E por que isso acontece? Eu já falei alguns motivos para vocês, só queria chamar a atenção desse motivo aqui que é bastante pertinente. Existe hoje um conflito de interesse relacionado à publicação científica. Então, muitos autores sofrem uma pressão para publicar em periódicos de alto impacto e isso pode estar causando as práticas de má conduta, publicações de qualquer forma. E por que acontece isso? Já tem estudos publicados em revistas famosas como a Nature, por exemplo, dizendo que isso acaba acontecendo por causa do sistema de avaliação na ciência que coloca muita ênfase nas publicações. A credibilidade de um autor, de um pesquisador depende da quantidade de trabalhos publicados que ele tem. Então, se o importante é publicar mais, as pessoas acabam publicando de qualquer jeito e rápido para ter volume de publicação e com isso acabar recebendo mais, ganhando mais dinheiro com essas publicações. esse trabalho publicado em 2017 é bem interessante porque mostra que esse conflito de interesse existe mesmo, está sendo monitorado, já está sendo visto. Por exemplo, o governo da China está patrocinando publicações em periódicos de alto impacto fazendo o quê? Patrocínio em dinheiro. Então, em 2016, publicação de um artigo numa revista como a Nature ou a Science, o pesquisador poderia receber um bônus de até 43 mil dólares. Esse incentivo à publicação científica acaba sendo de uma forma mal adotada ou mal utilizada pelo pesquisador quando os fins justificam os meios um incentivo para ele publicar de qualquer jeito. E isso acaba comprometendo a qualidade do trabalho pela necessidade de ter o trabalho somente visto ou publicado embora o meio ou a forma como ele foi feito deixe de ser importante. Bom, então, diante de tudo isso o que fazer? O que a gente pode fazer? Uma coisa importante que eu tenho pensado ultimamente é que embora o conhecimento não seja commodity porque commodity é um bem que você vende e que você deixa de ter. O conhecimento é um bem que você até pode vender mas você não deixa de ter. O conhecimento que cada pessoa tem ela pode compartilhar ela pode dar ela pode escrever e outra pessoa utilizar mas ela não perde. Então, o conhecimento não é commodity mas embora haja essa distinção a pesquisa científica ela acaba se tornando uma forma de negócio e ela está pedindo um aprimoramento da forma de governança ou seja, como nós avaliamos como nós valorizamos a pesquisa científica e o conhecimento precisa ser revista porque por conta das fraudes que estão aparecendo que estão sendo resultado de um processo de avaliação que é baseado na recompensa financeira. E o que a gente está vendo ser feito então? Bom, já tem comitês internacionais como o COOP que está dando suporte para editores e revistas científicas do mundo inteiro então tem algumas práticas que são consideradas fundamentais por exemplo já existe hoje um trabalho de reflexão sobre quem é o autor e quem é co-autor isso é importante porque não basta ter o nome colado no trabalho para ser considerado autor existe algumas exigências para isso e isso tem sido aprimorado além disso entre essas práticas consideradas fundamentais no trabalho de relato científico de publicação científica é a questão da propriedade intelectual do reconhecimento de a quem pertence o texto e o que é considerado fraude autoral isso também é muito importante deixar claro o que é plágio o que constitui plágio e o que é autoplágio publicação redundante então essas coisas são consideradas recomendações fundamentais que visam a proteção do direito autoral e minimizar a má conduta científica o Council of Science Editors é outra instituição internacional que tem se publicado tem se preocupado com essas questões de integridade científica sobretudo em relação ao plágio então eles têm também no site deles um manual de orientações relacionadas a isso nesse manual eles descrevem o que é má conduta científica qualquer ação que envolva maus tratos às pessoas e os maus tratos às pessoas pode ser maus tratos a quem está envolvido na pesquisa aos sujeitos pode ser pessoas ou até animais mas também é um maltrato quando você prejudica um autor por meio de pirataria ou de plágio ou por meio da falsificação e fabricação de dados que é uma forma de você enganar outras pessoas sobretudo quem lê e quem reproduz a pesquisa científica que você está concluindo ou você está desenvolvendo então essas más condutas já tem comitês internacionais cuidando delas que no Brasil as grandes instituições de ensino a CAPES as agências o CNPQ e a FAPESP já tem desde 2011 manuais orientando os pesquisadores sobre a importância da integridade científica a FAPESP em São Paulo sobretudo acabou se posicionando de forma bastante vermente dizendo que bloquearia os recursos para instituições que não adotassem medidas antiplágio isso foi bem interessante em função desse tipo de ação inclusive a FAPESP começou a divulgar na página dela os casos de ocorrência de más condutas científicas de forma pública e isso criou aqui no estado de São Paulo uma preocupação das grandes instituições com a integridade científica então por exemplo na Universidade de São Paulo já tem um comitê de boas práticas em pesquisas com orientações e procedimentos visando a formação e a prevenção dessas práticas que são improváveis a Universidade Federal de São Paulo também criou um escritório para lidar com a má conduta e promover a integridade científica a Proretoria de Pesquisa Federal do ABC também criou esse escritório essa preocupação com o desenvolvimento da integridade científica o combate ao plágio a falsificação a fabricação de dados então são iniciativas interessantes que começam a aparecer e que mostram o movimento com a finalidade de promover a integridade científica mas o assunto também ele está sendo pesquisado há muito tempo há muitos anos existe este journal este periódico essa revista científica australiana que publica frequentemente pesquisas sobre o desenvolvimento do conhecimento relacionado à integridade científica e aí tem várias coisas que podem ser feitas eu compartilho aqui com vocês o exemplo da PUC lá do Rio de Janeiro uma foto feita por um amigo bastante interessante uma faixa colocada no campus e isso tem um efeito dissuasório dissimulatório dissuasório é a palavra certa bastante interessante porque os alunos a comunidade científica a comunidade acadêmica percebe que a instituição se posiciona claramente contra a fraude autoral na faixa está escrito transformei trabalho de terceiro e quinto período em monografia e não citei não me formei é uma campanha da PUC copiou e colou e não citou dançou seja dono da sua ideia plaja crime uma bacana campanha que conscientiza a comunidade da importância de se preocupar com o assunto na FECAP a gente faz uma campanha permanente também foi criado esse cartaz com a ideia do trabalho de Frankenstein e esse cartaz está em todas as salas de aula e os alunos também tem aulas sobre plágio obviamente que sou eu que dou aula para eles então eles são conscientizados e também existe no manual de conduta da instituição a previsão do que é plágio e o que acontece para quem comete plágio então enfim são alguns exemplos do que pode ser feito relacionado ao plágio e se a gente olhar para fora do país tem coisas bem interessantes por exemplo no manual do estudante de Oxford ele já recebe o manual quando ele entra na universidade essa edição de 2017-18 e ele vai ter lá o que é plágio o que acontece como evita e se ele for pego cometendo fraude acidental ou intencional qual vai ser a punição que ele vai receber mesma coisa se você sai da Europa e vem para a América do Norte no MIT mesma coisa tem um manual de integridade acadêmica lá para os alunos nesse manual tem a explicação do que é plágio aqui nesse slide por exemplo tem inclusive um detalhado que é considerado o plágio de paráfrase o plágio indireto é interessante observar que eles consideram plágio quando o aluno substitui algumas palavras por sinônimo e copia as outras então veja que não é um texto na sequência um parágrafo intercopiado e colado é um parágrafo mas tem umas frases copiadas e outras não eles consideram que isso é fraude autoral também então é uma questão para a gente ver com mais detalhe e vou mostrar agora nesse slide para vocês coloquei aqui um texto original do professor Gilson Vopato um texto que ele publicou na internet então veja é um parágrafo inteirinho o que pode acontecer na hora que alguém vai usar um texto como esse a pessoa pode pegar esse texto e fazer uma paráfrase como essa aí que eu fiz aqui do lado aparentemente é um texto parafraseado é um texto transformado só que isso na verdade não é um texto bem feito por quê? porque quando eu olho mais de perto eu vejo assim a frase do professor Gilson o Brasil está na hora cada vez o aluno ou o plagiador escreveu é a hora do Brasil brilhar é a mesma frase é o mesmo texto ele só trocou algumas palavras por sinônimo a segunda frase temos que garantir é que isso tem a base aí o aluno escreveu precisamos garantir que isso tem um alicerce trocou a palavra base por alicerce é a mesma coisa então veja um texto como esse que é muito comum encontrar quando a gente vê os alunos escrevendo eles consideram que isso é escrever de novo é escrever um texto novo está errado isso é uma cópia pode-se fazer isso? bom, pode e aqui até pode, mas eu vou ensinar como só um minutinho aqui eu queria chamar a atenção de vocês porque já tem ferramentas de paráfrase no mercado a tecnologia evolui então olha tem essas três ferramentas as duas primeiras são internacionais a de baixa brasileira e ele promete o que para o usuário? ó, eu faço a paráfrase para você dá o texto original e eu vou mudar esse texto só que isso na verdade ainda não é o cumprimento daquilo que é esperado como paráfrase porque o que esses softwares todos fazem? eu testei todos eles eles só trocam palavras por sinônimos e isso é considerado fraude então a ferramenta não consegue fazer a paráfrase cuidado com o uso dessas ferramentas se você já conhece tá bom? o que a gente pode fazer então num caso como esse? olha, eu posso usar um texto assim? posso mas tem que colocar entre aspas e fazer a citação a indicação da fonte o autor, o ano e colocar na lista de referências a fonte que eu usei se eu fizer isso não tem problema nenhum tá tudo certo eu posso utilizar o texto dessa maneira como está aí no slide que vocês estão vendo agora como que a gente faz paráfrase? é um negócio um pouco mais difícil precisa de formação de treinamento o MIT naquele manual que eu mostrei para vocês ensina como fazer isso notem que são cinco passos trocar palavras por sinônimos é só o primeiro passo só isso é muito pouco além disso precisa mudar a estrutura da sentença trocar a voz da ativa para passiva mudar a estrutura das frases e mudar as partes do discurso então é uma sequência de procedimentos que precisa ser treinada para ser desenvolvida e aprimorada para que de fato o aluno consiga fazer paráfrases agora como esse é um aprendizado que vem com a prática e a gente acaba não praticando muito é difícil a gente conseguir fazer uma paráfrase como essa que está em azul no slide que eu estou mostrando para vocês aí sim eu tenho um texto que reescreve a fonte original sem copiar o que estava literalmente escrito mas mantendo só a ideia original o conteúdo principal com o devido reconhecimento da fonte porque ainda assim mesmo que você não copie código você precisa indicar de onde que você tirou a ideia conforme o conceito que eu mostrei no início dessa apresentação bom como a gente está falando de tecnologia hoje já existe muita tecnologia para nos ajudar existe o mecanismo online para referências que é uma plataforma que a gente pode utilizar para fazer as referências que é uma coisa difícil para a gente desenvolver então o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu este serviço ele é aberto ao público você consegue achar isso no Google existe também os programas os softwares para editoração de texto científico o Medley o Endnote o Zotero e outros softwares que ajudam na escrita científica a gente precisa se aprimorar no uso dessas ferramentas para conseguir escrever melhor e obviamente como já falamos depois disso tudo utilizar os softwares de verificação de similaridade com a finalidade preventiva o software não tem a finalidade punitiva é para você também ver onde você está falhando para aprimorar a sua escrita e eu queria falar para vocês uma coisa a mais sobre o que nós podemos fazer acabou de sair publicado o último trabalho de pesquisa que eu fiz em parceria com a professora Sueli se eu publicar na revista da Academia Brasileira de Ciências e a gente traz uma questão aqui de pesquisa que foi realizada já há alguns anos que agora a gente conseguiu publicar que mostra uma coisa interessante embora a gente saiba o que é plágio e a gente saiba como evita a plágio a gente tem dificuldade de colocar em prática a prevenção ao plágio e por que que isso acontece? porque a gente não está treinado para escrever e para fazer trabalho de pesquisa então não basta o incentivo ou a formação cognitiva é preciso também a formação prática por isso que eu estou estudando agora no pós-doutorado o desenvolvimento daquilo que a gente chama de competências informacionais que é o desenvolver a capacidade de escrita e como é que a gente faz isso? bom em primeiro lugar que isso já é adotado em universidades do mundo inteiro estou mostrando aqui de novo o MIT o Oxford mas também lá na Austrália na Universidade de Monash eles têm já um trabalho sistemático de formação de competência informacional então cobrar do aluno que ele seja íntegro e saiba escrever na pesquisa científica é preciso também instrumentalizá-lo tecnicamente formá-lo capacitá-lo ensiná-lo e isso é feito por meio da Information Literacy que é o desenvolvimento de competências informacionais e tem técnica para fazer isso tá certo? bom enfim vou terminando por aqui já estão já estão terminando os meus 40 minutos e eu queria dizer assim que o assunto ele é persistente o plágio existe desde o século I depois de Cristo por meio de uma reclamação do poeta Marcial que foi depois no século XV aí nesse livro de 1490 relatado pelo editor do livro que Marcial lá no século I já reclamava de plágio depois tem esse livro aí do Alexander Linder um autor americano de 1952 que quando a gente olha as referências dele ele se refere a publicações a trabalhos sobre plágio de 1874 vejam só o Brasil nem era república ainda e já tinha gente discutindo plágio e alto plágio também tem um trabalho publicado nas referências eu fui atrás desses trabalhos e é muito interessante por exemplo esse trabalho de 1874 é possível encontrá-lo pela biblioteca cada universidade de Harvard a gente consegue esse trabalho é interessante ler isso porque o autor começa falando olha todo mundo sabe o que é plágio mas não é fácil definir se isso consiste numa ofensa mesmo poxa fantástico porque o assunto é tão antigo e complexo até hoje e o que eu estou querendo dizer com isso a gente precisa aprimorar e avançar bastante em relação ao assunto não é tão simples assim eu defendo a ideia tenho defendido a ideia de que na academia no meio acadêmico a gente precisa desenvolver procedimentos de governança científica eu trabalho numa escola de negócios e a questão a ideia do compliance é bem interessante e eu acho que ela pode ter muitos anos ajudar na academia no processo científico que é programas que verificam a conformidade ao cumprimento de regras é basicamente isso e eu acho que a gente também poderia até pensar já no processo de certificação antiplágio que é a possibilidade de a gente aferir instituições que cumprem uma série de procedimentos que dão a ela a condição de ser reconhecido como uma instituição que tem procedimentos antiplágio adotados isso é um pacote de serviços que é fundamentado na literatura e que consiste em um diagnóstico de ocorrência de plágio na instituição o desenvolvimento de programas de treinamento e depois sistemas de avaliação da evolução do controle do plágio da falta de integridade científica na produção de texto por parte da academia científica e por fim a concessão de um selo de certificação isso é o que? na verdade é o caminho para a gente buscar a excelência acadêmica em relação a isso para terminar a conversa quero deixar uma provocação para vocês essa notícia saiu recentemente há poucos dias o grupo do Elon Musk já está desenvolvendo inteligência artificial que é capaz de escrever texto então eles dizem claramente isso treinamos um modelo de linguagem não supervisionado em larga escala que gera parágrafos de texto coerentes alcança desempenho de ponta em muitos benchmarks de modelagem de linguagem e executa uma compreensão de leitura rudimentar tradução automática resposta a perguntas e sumarização que é a capacidade de fazer paráfrase tudo sem treinamento específico da tarefa então a gente já está vendo que a inteligência artificial está chegando e daqui a pouco vai escrever os textos você vai dar cinco ou dez fontes e ele vai escrever o texto a partir da consulta essas fontes vai escrever talvez tão bem ou melhor até do que nós isso é extremamente desafiador e a gente pode falar que absurdo pois é e eu termino mostrando esse slide para vocês lá em 1876 quando o Alexander Garrambel apresentou o telefone o sogro dele falou olha é uma invenção maravilhosa mas não passa de um brinquedo não vai servir para nada e mais tarde em 1899 o gerente do escritório de patentes dos Estados Unidos falou que tudo que podia ser inventado já tinha sido inventado em 1899 e mais tarde quando surgiu a televisão o The New York Times falou que olha a televisão não vai dar certo porque as pessoas não vão ficar com tempo para ficar olhando para isso dentro de casa vejam só como é que eram as percepções no século passado e retrasado para quem é mais ou menos da minha idade tinha um desenho na década de 70 chamado Jetsons e a gente assistia aquela telinha dele falando com a família pela TV achava aquilo o máximo uma coisa absurda e hoje é tão comum a gente conversar por meio de uma chamada de WhatsApp com outra pessoa como agora nós estamos fazendo aqui nessa videoaula nesse webinar fantástico então não dá para a gente esquecer que realmente a tecnologia avança e a gente pode ser surpreendido em breve a gente precisa atualizar portanto as nossas formas de compreensão sobre tudo isso enfim deixo aqui a recomendação para vocês acessarem meu site também está em processo de atualização tem bastante informação lá os dois livros estão aí em breve eu vou colocar uma versão atualizada do meu livro Autoria e Plágio para download gratuito lá no site então fique atento eu estou fazendo uma atualização e espero que em breve até o final do mês até o meio do ano esteja disponível para todos vocês bom é isso obrigado e eu passo a palavra agora a Mariana para a gente conversar um pouquinho mais sobre as perguntas de vocês muito obrigado muito bom professor muito obrigado você e realmente muito interessante essa provocação sobre o futuro da tecnologia na Taneirinha a gente vem trabalhando muito com inteligência artificial e como isso pode apoiar o processo mas tem que ser uma muleta como você disse em relação às ferramentas por exemplo que ajudam em paráfrase isso é mais uma muleta para ajudar o aluno pesquisador mais rápido a gente quer que a inteligência artificial na verdade ajude a que você tenha mais ideias mas não que exatamente faça o trabalho por você e esse é o desafio de como a gente utilizar a tecnologia de uma maneira benéfica que seja positiva para todo mundo bom vamos lá temos algumas perguntas aqui para você vou conversar com a pergunta do Masaharu Ikegaki ele não falou que instituição que ele é ou ele ou ela não sei o que fazer quanto à redação de textos referente à metodologia de uma pesquisa que é quase impossível de alterar isso também é considerado plágio ou antiplágio ou autoplágio essa pergunta bem interessante e até no meio acadêmico ela tem sido frequentemente discutida por quê? porque quando você é de uma área do conhecimento geralmente o método que você adota é o mesmo então por exemplo quem faz pesquisa de opinião os institutos de pesquisa de opinião a pesquisa de opinião sempre vai usar uma técnica que é a técnica de survey e sempre vai usar uma técnica de seleção de amostra que é uma técnica que define o número de pessoas e o tipo de amostra que você vai utilizar então em pesquisas de opinião a descrição desse método é sempre o mesmo praticamente bom como existe olhando para as universidades esses manuais todos os sites das universidades eles criticam a reprodução literal seja do que for como era a definição que eu li para vocês no começo seja de um texto de ideias seja de processos de métodos se é uma reprodução literal isso é considerado plágio portanto tecnicamente olhando o padrão internacional reproduzir um método pode haver um problema numa instituição de ensino internacional de ser considerado fraude agora uma coisa que é interessante isso tem a ver com compliance o que que pode ser feito olha aquilo que é combinado não sai caro então a gente já vê textos por exemplo que são publicados duas ou três vezes mas que nas normas do periódico do evento da instituição isso já está claro aceitamos publicar textos que já foram apresentados em eventos então se o periódico ou a instituição assume essa premissa de que o método não precisa ser reescrito uma vez que é frequentemente utilizado então isso acaba sendo um acordo fechado entre a comunidade e a instituição e portanto evita problemas é a transparência eu acho que essa que é a solução e também representando que em relação a ferramenta você também pode utilizar filtros que vão eliminar as semelhanças de algumas áreas que não vão fazer sentido de acordo com esses acordos que são feitos então depende muito da definição desses acordos e da política da socialização disso e aí utilizar a ferramenta para que tenha um processo mais rígido e robusto em relação a isso e sempre como o professor falou a gente checa as ferramentas checam a semelhança então sempre tem que ter o olhar seja do aluno trabalhando no trabalho do pesquisador ou do professor no momento da correção para definir se aquilo é realmente plágio ou não que não seria nesse caso por exemplo se for definido que não bom vamos lá mais uma pergunta a Carmen ela é bibliotecária da FTC no interior da Bahia ela está perguntando como profissional da informação como que a gente pode identificar um plágio em um artigo uma monografia construída que foi feita em papel como fazer isso então eu acho que é uma pergunta interessante para a gente ver os processos qual a dificuldade de implementação de uma ferramenta como essa e como que isso acontece essa pergunta é bem interessante na verdade até alguns autores dão instruções treinamentos de como a gente identifica o plágio nesses casos trabalhos escritos à mão em papel é muito para mim hoje já se tornou até bastante fácil se você conhece bem o seu aluno Carmen e você acompanha a evolução da produção textual dele quando você lê um texto que tem um estilo ou tem um repertório ou tem um vocabulário que você sabe que seu aluno não tem isso é evidência de que talvez não foi ele que escreveu ou a ideia não é dele eu já tive casos que eu reconheci a fraude do texto olhando as fontes consultadas por exemplo nas fontes consultadas não tinha nenhuma fonte eletrônica o trabalho hoje em dia que é feito sem nenhuma consulta à internet é estranho porque é muito fácil todo mundo busca informação na internet se alguém entrega você um trabalho com uma lista de fontes não tem nenhuma eletrônica poxa isso chama atenção e a segunda coisa que chamou mais atenção ainda foi o fato de que as fontes eram todas da década de 1990 quer dizer outro indicador outra evidência forte de que aquele trabalho estava estranho importante daí o que acontece na sequência então você quando faz a erguição você pede para a pessoa contar o trabalho você pede para a pessoa explicar os conceitos que estão escritos se a pessoa não é autora se ela não escreveu aquilo ela dificilmente vai saber explicar então veja que são alguns procedimentos e técnicas que é possível você adotar e perceber o trabalho mas sem dúvida que ler o trabalho e dialogar com quem fez o trabalho é uma forma bastante clara de você detectar a coisa da fraude e se você avisar que vai fazer isso talvez você consiga até dissuadir que a pessoa má intencionada cometa fraude porque ela vai ficar com medo de ser pega por você legal a Flávia Oliveira Teófilo perguntou qual é o percentual considerado aceitável em situações diretas e indiretas na área acadêmica para considerar um trabalho acadêmico inédito olha essa questão do percentual ela é bem difícil de aferir viu Flávia a gente não vê trabalhos que dizem assim olha o que é aceitável e o que não é por exemplo se a gente for considerar hoje qual é o volume de trabalhos plagiados dentro da literatura científica isso já tem alguns trabalhos que observaram você vai ver assim que o percentual de fraude autoral dentro do volume de trabalhos acadêmicos ele é bastante pequeno e daí isso significa o que olha bom então não merece nem atenção porque é muito pequena a taxa de ocorrência considerando o volume da publicação científica tá mas é ruim em pequena escala mas é inteiramente ruim para aquele periódico para aquela instituição onde aconteceu então a extensão do problema o volume a taxa de ocorrência talvez não é a questão mais importante que a gente tem que se preocupar interessante quando você olha as diretrizes do COPE por exemplo que é aquele comitê internacional eles inclusive tem dois flowcharts que mostram assim poxa o que fazer num caso de constatação de plágio se for pouca extensão e se o aluno se o pesquisador for principiante a punição ou a abordagem pode ser mais mais suave agora se a extensão for grande e o pesquisador já é profissional quer dizer a punição pode ser mais séria percebe então eu acho que essas nuances é que são importantes não dá para a gente pensar e estabelecer eu não vi isso ainda uma instituição que diz assim olha até 10% é considerado aceitável eu desconheço isso então eu não conheço um limite que eu posso te falar que é aceitável ou não é o que é claro assim que qualquer extensão manifestação é considerada motivo para ajuste para correção legal a gente já chegou no final do nosso webinar mas a gente ainda tem algumas perguntas interessantes então eu vou estender mais uns 5 máximo 10 minutos para vocês que ainda puderem ficar aqui com a gente a gente ainda tem quase que 100% de todo mundo que começou até o final isso é muito legal aqui tem uma pergunta que se repetiu a Débora da PUC Campina e também deixa eu encontrar aqui desculpa bom não estou encontrando a outra a Helenise Maria de Auraújo a Helenise perguntou onde está a informação de que o APUD é considerado plágio e a Débora da PUC perguntou se o APUD deve ser impreterivelmente utilizado mesmo quando não se trata de uma situação literal da fonte bom primeiro assim um esclarecimento é um mal entendido não disse não quis dizer que o APUD é considerado plágio não é isso talvez na passagem a explicação ficou muito rápida não ficou claro o uso do APUD quando você usa fontes de outros autores é necessário para evitar o plágio é a citação da citação tecnicamente é o recurso que deve ser usado para fazer o uso de fontes citadas por outros autores isso é uma coisa clara que é da norma da convenção inclusive agora e a segunda coisa é que de fato a citação da citação é considerada uma coisa que a gente deve evitar de usar porque é o uso de fonte de outros de terceiros e isso pode expor um risco a credibilidade a integridade do texto que você está usando é melhor você recorrer à fonte original é isso que a gente costuma ensinar os alunos a fazer os pesquisadores a fazer legal mais uma aqui aqui a gente o Ronaldo Machado ele é da editora Letra 1 Publicações Acadêmicas perguntou se na detecção de plágio em um manuscrito submetido para a publicação qual é o melhor modo de comunicar isso ao autor o que é muito semelhante a também pergunta da Silvia Helena que falou que passou por uma situação na correção de um trabalho de conclusão em curso de pós-graduação ela tem quase certeza que é plágio mas ela não teve como provar isso pode ser uma fragilidade para o professor então acho que a pergunta é em relação a como comunicar primeiro como ter certeza que é plágio e segundo como comunicar isso para o aluno perfeito são duas coisas importantes primeiro assim se você não tem certeza e não tem como comprovar é bem problemático você acusar porque você pode ser até depois considerado um calumeador então não dá para a gente por meio de uma evidência fazer uma acusação formal se a gente tem condições de provar então se não tem como provar não tem o que fazer tá certo agora por outro lado a questão de constatação de comprovação o que fazer aí depende muito do contexto da situação no contexto por exemplo de pesquisa científica se eu sou o revisor de um trabalho e eu constato isso eu preciso avisar o meu editor falar olha o trabalho tá com fraude autoral e você avisa o editor e o editor o que pode fazer daí o editor daí pode avisar o autor que há trechos plagiados e que isso precisa ser corrigido porque não atende as normas e então o autor pode refazer isso eu acho que é interessante porque é uma medida mais educativa que dá oportunidade para as pessoas aprimorarem porque o grande problema do plágio eu falei no início é o acidental é o desconhecimento existe uma expressão que eu uso muito que é a presunção do esclarecimento todo mundo acha que sabe que a plágio não comete e acaba cometendo sem querer então no caso de constatação eu acho importante avisar a pessoa para que ela tenha oportunidade de corrigir que seja feito isso agora quando extrapola quando se torna redundante ou quando há constatação de má fé de intenção então cabe inclusive aí ações judiciais a lei de direitos autorais está aí para proteger os autores legal bom a gente ainda tem perguntas interessantes aqui da Eliane Rocha que é a bibliotecária da FASEM da Silvia Helena docente da Federal do Pará e do Alan Silva a gente não vai conseguir porque a gente precisa terminar aqui mas eu peço para vocês enviarem essas perguntas para o e-mail turnirim turnitin brasil arroba turnitin ponto com aí dessa forma a gente encaminha as perguntas para o professor e a gente continua essa conversa aí por e-mail tá bom a Elenise também está perguntando questões de IBRT do APUD como orientar o usuário enfim vamos continuar essa conversa por e-mail e eu agradeço muito professor foi muito legal foi muito informativo a gente fica muito feliz a gente vai disponibilizar essa gravação online não só por e-mail para vocês mas também no site da Turnirim depois porque eu acho que vai ser muito legal que vocês puderem comunicar esse vídeo dentro da comunidade acadêmica de vocês com os alunos com os pesquisadores enfim porque foi bastante informativo principalmente em relação a como realmente interpretar o que é plágio o que não é que são questões que como o professor disse muita gente acha que sabe mas na verdade tem tantas nuances que é muito importante a gente ir mais a fundo e entrar no detalhe contem com a gente para vocês precisarem de informação e é isso aí obrigada professor você quer deixar mais uma mensagem final? só quero agradecer a oportunidade agradecer a audiência de todo mundo que participou bastante gente presente obrigado fico à disposição também meus contatos estão aí obrigado Mariana pela oportunidade boa tarde para todos tchau tchau obrigada obrigada tchau